Bom, aqui no canal a gente sempre fala de investimentos seguros, de investimento em ações, investimentos em renda fixa, em fundos imobiliários e muitas outras coisas. Aqui no canal a gente fala basicamente de todo tipo de investimento, porque o mais seguro para você é diversificar o máximo possível para que o seu patrimônio esteja sempre o mais seguro possível para te proteger ao longo do tempo, para aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo e para aumentar os seus rendimentos também. Então eu sempre busco trazer coisas diferentes, ações diferentes, tipos de investimentos diferentes, que vão te ajudar a atingir essa diversificação ideal. E uma coisa que eu gostaria de trazer e que é muito novidade no mercado atual, são as criptomoedas. A criptomoeda é um ativo diferente das ações e dos ativos de renda fixa, porque ela não proporciona rendimentos para a gente. Então ela não é um ativo em si, ela não é uma empresa, ela não é o governo que consegue pagar a gente, ela é simplesmente uma moeda que é negociada por um preço específico, dependendo do período que você está negociando. Então ela não proporciona rendimento, ela só proporciona valorização, e isso é um dos pontos que eu acho muito fraco nesse tipo de moeda. É claro que existem novas tecnologias agora, novas formas de se investir em criptomoedas, hoje em dia você consegue deixar elas presas para obter um rendimento, mas eu acredito que o foco principal desse tipo de ativo é basicamente a valorização. E eu acredito que esse é o ponto fraco, como eu falei, mas não é só porque tem um ponto fraco que você não deve investir. Como eu sempre falo, as empresas têm que estar sempre se atualizando para conseguir crescer cada vez mais e se perpetuar ao longo do tempo. E para isso, elas têm que investir em inovação e em tecnologia. E as criptomoedas são esse novo tipo de tecnologia, é uma inovação que foi criada para ajudar a gente, para facilitar a gente na negociação do nosso dia a dia, sem um intermediário. Então ela tem um sistema muito protegido, que faz com que todas as transações sejam registradas, e você não tem como fraudar esse tipo de transação. Então ela é uma moeda muito segura, que possibilita que você negocie com outra pessoa diretamente, sem intermediação de uma instituição financeira. Então esse é um dos pontos, que eu acredito, que faz com que valha a pena você investir em criptomoedas. Além da tecnologia e tudo mais ser algo inovador, que pode se perpetuar ao longo do tempo, eu também acredito que ela traz uma característica muito interessante, que é a característica de ser limitada. Eles têm moedas que não são limitadas ainda, mas a principal moeda desse mercado de criptomoedas, que é o Bitcoin, ela é limitada, ela tem um limite de extração, um limite de mineração, fazendo com que ela tenha um valor muito alto, porque ela é limitada, e poucas pessoas vão ter esse tipo de recurso no futuro, porque só existem alguns milhões de Bitcoin, e existem bilhões de pessoas no nosso planeta. Então é um recurso limitado, e isso faz com que ele tenha valor ao longo do tempo. Uma prova disso é o próprio ouro. O ouro está aí há muitos anos, há centenas de anos, e ele está sempre sendo negociado, e está sempre mantendo o seu valor ao longo do tempo. E o ouro é muito bom, principalmente, para uma reserva de valor. Uma reserva de valor, basicamente, é uma reserva onde o seu dinheiro vai permanecer estável ao longo do tempo, sem se desvalorizar, e até mesmo se valorizando em momentos de crise, porque é onde as pessoas costumam guardar dinheiro, porque elas entendem a garantia do ouro, e a sua limitação, o seu limite de extração. Então, tudo que tem um limite, ele tem um valor mais estável ao longo do tempo, e eu, pessoalmente, acredito que o Bitcoin vai ser isso no futuro. Ele vai ser o ouro digital, podemos dizer assim. Porque ele tem um limite como ouro, e ele é escasso, porque ele vai ter uma demanda muito alta no futuro, se tudo continuar a andar como está andando atualmente, ele vai ter uma demanda muito alta, para poucas pessoas vendendo, porque vai ter pouco desse recurso disponível. Então, isso faz com que o valor do Bitcoin tenda a se valorizar cada vez mais. Isso faz com que eu queira investir no Bitcoin atualmente, para que eu me exponha nesse tipo de ativo exponencial, que tende a se valorizar no futuro. Então, eu não vou investir muito dinheiro no Bitcoin hoje com vocês, eu vou investir uma pequena parte do meu patrimônio, pequena mesmo, não vai dar nem 2% do meu patrimônio, fazendo com que eu me exponha a esse tipo de ativo, que tende a se valorizar no futuro, mas de forma mais segura, porque eu tenho um percentual pequeno. Esse é um ponto muito importante, que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque você tem que sempre regular esse risco e retorno que você está correndo em tais ativos. E como eu considero as criptomoedas, os criptoativos muito arriscados, porque eles tendem a focar muito mais na variação do ativo, então, eu acredito que é muito arriscado, e eu vou investir apenas uma pequena parte do meu patrimônio, e deixar o resto em algo mais seguro, já que o meu perfil pede isso. Então, eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre o Bitcoin, sobre as criptomoedas. Eu vou investir na prática aqui com vocês hoje, vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Então, vamos lá, que eu vou mostrar tudo para vocês, todo o passo a passo para investir em criptomoedas na prática. Bom, eu estou aqui na tela do meu computador, no site da Binance, que é uma corretora de criptomoedas, de Bitcoin e outras criptomoedas que a gente vê no mercado, Ethereum, Binance Coin, muitas outras criptomoedas, você tem muitas criptomoedas aqui disponíveis, e é por aqui que eu invisto em criptomoedas na prática. E eu invisto pela Binance porque ela é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, então ela proporciona muito mais segurança para a gente, e ela tem taxas mais acessíveis para todo tipo de investidor. Então, aqui, no caso, eu vou investir com apenas 100 reais, e não é muito dinheiro, e mesmo investindo pouco, eu não vou ter taxa alguma para investir em Bitcoin. Então, vai ser tudo muito simples, tudo muito rápido, vou mostrar tudo passo a passo aqui para vocês, para vocês entenderem todo o processo. Bom, chegando aqui no site, a gente tem muitas opções, tem finanças, tem mineração, tem trade, tem mercados, mas o que a gente vai fazer é negociar as criptomoedas na prática. Então, para isso, eu tive que clicar aqui e fazer um depósito bancário. Eu transferi o dinheiro da minha conta bancária aqui para Binance, através de um Pix mesmo, muito rápido e muito simples. Então, já fiz a transferência, o dinheiro já está aqui na minha conta, bastando colocar todos os dados e depositar, e o dinheiro já vai estar aqui em questão de segundos. Então, eu já fiz esse depósito, o dinheiro já está aqui, os R$100 já estão aqui. Então, se eu clicar aqui em carteira, em Fiat Spot, a gente vai ver o saldo que a gente tem em cada ativo aqui na nossa carteira. Então, aqui no caso, eu tenho R$100 aproximadamente, e eu ainda não comprei Bitcoin, nem nada do tipo. Então, eu só tenho o saldo aqui em reais, como vocês podem ver, e eu vou fazer a compra de Bitcoin na prática. E para isso, basta vir aqui embaixo, nas moedas, nas criptomoedas, os saldos em criptoativos vão aparecer aqui, caso você tenha. E se eu clicar aqui em comprar em Bitcoin, que está aqui do lado, eu clico em comprar, e ele vai abrir a página de negociação desse Bitcoin. Aqui no caso, eu tenho que colocar a moeda, que eu quero comprar esse Bitcoin. Então, eu vou colocar aqui BRL, que já está aqui embaixo. E eu vou colocar quanto eu quero comprar. Então, eu vou colocar aqui R$100, e ele já vai calcular quantos Bitcoins eu vou comprar na prática, se eu comprar R$100 em Bitcoin. Aqui no caso, 0,000395 Bitcoins. Pode parecer pouco, é muito pouco sim, porque o preço do Bitcoin hoje é muito alto, então você vai comprar uma pequena parte de um Bitcoin, mas já é um começo para quem está começando a investir nessa área. Eu não recomendo que você invista grande parte do seu patrimônio em criptomoedas, porque como eu falei, é muito arriscado, mas se você investir uma pequena parte, não tem problema, você vai se expor a esse mercado, que está em expansão, que está em crescimento, vai conseguir rentabilidade com ele, mas ao mesmo tempo, vai manter a segurança da sua carteira, já que você tem um percentual pequeno nesse tipo de ativo. Então depois disso, basta clicar em continuar. Aqui como você pode ver, você pode comprar com cartão, ou com saldo que você tem em caixa, então aqui no caso, eu vou comprar com saldo, vou clicar aqui, e vou clicar em continuar novamente. Chegando aqui, ele vai pedir para a gente confirmar a nossa ordem, a gente tem um tempo limite para confirmar, um minuto. Aqui fala o preço do Bitcoin, que é R$253 mil, aqui a gente fala quanto a gente vai receber de Bitcoin, a gente vai ver as taxas aqui, que no caso é zero, e o total que a gente vai comprar. Então depois de conferir tudo isso, ver se está tudo certinho, você clica aqui em confirmar. Depois de processar toda a compra que você fez, ele vai colocar aqui uma compra concluída, e ele vai falar para a gente verificar o nosso saldo. Então eu vou aqui em ir para a carteira, e a gente vai ver se o nosso saldo já está em Bitcoin. E como a gente pode ver, eu já não tenho o BRL aqui em cima, eu já tenho saldo em Bitcoins aqui na minha carteira. Só é importante destacar, que eu não vou tirar esse Bitcoin da minha carteira da Binance, porque para você retirar esse dinheiro e deixar em uma carteira sua mesmo, muito mais segura, você tem que pagar uma taxa, e pode ser uma taxa muito alta. Então aqui no caso eu vou deixar na Binance mesmo, eu acredito que é uma corretora muito segura e muito grande, que vai proteger o meu saldo, então eu vou deixar aqui mesmo. E futuramente, quem sabe, quando eu tiver um saldo muito alto dessas criptomoedas, eu posso sacar para uma carteira física ou para uma carteira digital. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Como vocês podem ver, eu comprei 0,00039 Bitcoins, então eu já tenho à disposição esse objetivo, a criptomoedas. De forma muito simples e rápida, que pela Binance é tudo muito simples, você pode fazer por outras corretoras também. Eu recomendo que você faça por outras corretoras grandes, que tenham bons serviços, porque elas podem proporcionar muito mais segurança para a gente. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, sinceramente. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com seus amigos, que querem aprender um pouquinho mais sobre criptomoedas, sobre criptoativos, querem aprender a investir nesse tipo de ativo na prática, com segurança e da forma correta. Se você tem criptoativos, se você tem Bitcoin, ou se você tem Ethereum, ou qualquer outro tipo de criptomoedas, deixa aqui nos comentários, que vai ser muito interessante a discussão para a gente. E é isso aí. Não se esquece também de se inscrever aqui embaixo, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos, que eu tenho certeza que, assim como esse aqui, te ajudou muito, eu tenho certeza que os próximos também vão te ajudar. E eu também tenho certeza que os anteriores vão te ajudar também. Então eu vou deixar dois vídeos aqui na tela para vocês. Valeu e tchau, tchau.